Nós estamos lá para dar continuidade à missão, que tem sido um sucesso até então, que o propósito tem sido plenamente atingido, que é contribuir para a manutenção de um ambiente seguro e estável no Haiti. Basicamente, nós estamos numa situação de ficar em condições de serem empregados, mas nós participamos ativamente de patrulhamento nas ruas, seja patrulhas a pé, patrulhas motorizadas, mecanizadas, contribuindo com o policiamento que já está sendo feito de forma bastante satisfatória pela polícia do Haiti. A missão contribui para o aprimoramento da nossa doutrina, porque o fuzileiro naval volta a outro quando ele retorna desse tipo de missão. Ele retorna um profissional mais bem preparado, porque apesar de ser uma operação de paz, é uma operação real. Essa troca de experiências ocorre a todo instante e, como eu falei, contribui com aquele lado pessoal do nosso fuzileiro naval. O fato dele interagir não somente com nossos companheiros de farda do exército, da aeronáutica, como também com integrantes de outras agências civis e militares nacionais, brasileiras e internacionais. Isso tudo transforma o fuzileiro naval que participa desse tipo de operação em um outro militar quando ele regressa dessa missão. Eu gostaria de dizer que é uma honra retornar ao Haiti pela segunda vez. Eu estive em 2008 como comandante do componente de combate terrestre e agora volto na posição de comandante do grupamento operativo. Tenho certeza que a minha tropa está pronta para dar continuidade no sucesso da missão. E esse sucesso será mantido e nós sairemos de lá com a grata satisfação de ter contribuído para o aprimoramento das instituições haitianas, para o aprimoramento da paz mundial.